Quer curtir o grande sucesso do cinema na sua tela quente? Eu quero, eu quero, eu quero! Então prepare-se para a aventura mais animada e mais divertida dessa louca família. Você vai adorar o porco, ele sabe imitar você direitinho! Oi Simpsons, o filme, uma comédia inédita, nesta segunda, em Tela Quente.